A Fidelidade Doutrinária Olá amigos, mais uma vez com muita alegria nos encontramos no nosso programa Plantão de Respostas e para hoje estamos trazendo o tema Sente o Espírita, uma casa de amor. A fidelidade doutrinária tem limites? A fidelidade doutrinária é algo que nós devemos perseguir a todo instante. Devemos sempre lembrar que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. São os ensinamentos que Jesus nos trouxe para que o homem pudesse e possa ser educado do aspecto moral, para que ele evolua, para que ele cresça naquilo que nós sabemos que o Pai preparou para todos nós. Todos nós chegaremos à perfeição. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente siga rigorosamente aquilo que Jesus nos ensinou. Então, seguir essa fidelidade doutrinária, ela é absolutamente importante, porque só assim nós conseguiremos evoluir, crescer e seguir nesse caminho que todos nós esperamos alcançar em algum momento. Qual a diferença entre compromisso doutrinário e fidelidade doutrinária? A fidelidade doutrinária é nós seguirmos, como foi dito, rigorosamente aquilo que Jesus nos ensinou. A casa espírita, ela precisa ter a rigidez, ela precisa ter a disciplina, sempre orientando que os seus integrantes, e aí é um compromisso nosso dentro da casa espírita, que todos nós sigamos rigorosamente aquilo que nos foi colocado por Jesus, aquilo que nos foi traduzido, codificado por Kardec, através da doutrina espírita. O compromisso doutrinário é o compromisso nosso de cada um. Nós sabemos que cada um de nós está num estágio diferente. Todos nós evoluímos mais ou menos, com mais velocidade ou com menor velocidade, de acordo com aquilo que nós assumimos como responsabilidades nesta vida, em vidas anteriores e nas próximas vidas que virão. Então, o nosso compromisso doutrinário é sempre seguirmos aquilo que nós sabemos. Devemos lembrar os ensinamentos de Jesus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se nós temos conhecimento daquilo que precisa ser feito, daquilo que deve ser feito, do nosso comportamento como um cristão, seguir rigorosamente isso é o nosso compromisso doutrinário. Qual deve ser maior? O amor à causa ou o amor à casa? Todos nós temos sempre muito amor à casa. A casa nos acolhe, a casa nos recebe, a casa nos dá oportunidade de trabalho, a casa nos convida a sermos melhores, a casa preenche muito das nossas vidas. Mas, o grande compromisso que nós temos é com a causa espírita. Aliás, é bem claro que entre a casa e a causa, devemos sempre seguir pela causa espírita. O centro espírita deve ter em sua programação os chamados cursos de formação mediúnica? O centro espírita, ele recolhe sempre as pessoas que o procuram para que elas possam aprender e evoluir nos seus compromissos, né? Nos seus compromissos doutrinários. A casa traz muitas oportunidades para que nós aprendamos cada vez mais sobre a codificação espírita. Cada pessoa que chega na casa, ela normalmente é encaminhada, além de ter a oportunidade de um trabalho assistencial, ela é encaminhada para um processo de aprendizado da doutrina espírita. Nós, no Centro Espírita União, temos os grupos de estudo da doutrina espírita, que preparam os seus alunos, os seus estudantes, para que cada vez mais conheçam e se aprofundem nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Esse trabalho é um trabalho muito importante, porque nós sabemos que no desenvolvimento da mediunidade, o fundamento, ele é básico, ele é importante. Então, a casa precisa primeiro preparar o seu aluno, preparar o seu integrante no conhecimento da base doutrinária, para que depois, sim, ele possa evoluir e crescer nas atividades mediúnicas. Qual deve ser a atividade predominante no Centro Espírita? A Casa Espírita nos traz a oportunidade do estudo, a Casa Espírita nos traz a oportunidade da educação, a Casa Espírita nos traz a oportunidade dos trabalhos mediúnicos, e a Casa Espírita nos traz a oportunidade do trabalho assistencial. Todos eles devem ocorrer a seu tempo e todos eles são importantes. Para que a gente execute um bom trabalho assistencial, é importante que a gente tenha a base e tenha o conhecimento daquilo que Jesus nos ensinou, de como devemos amar e tratar o nosso próximo. Para que nós possamos ter o processo de educação, é muito importante também que tenhamos a base nos ensinamentos de Jesus. E para que possamos, em algum momento, executar os trabalhos mediúnicos, mais importante ainda é que tenhamos o conhecimento, o pleno, o máximo que pudermos, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a Casa tem muitas atividades, todas elas caminham no sentido da educação do ser humano, do aprimoramento do ser humano, para que nós possamos estar melhorando a cada dia. Como entender e interpretar a afirmativa do apóstolo, mesmo que eu tenha maior fé, a ponto de transportar montanhas, mas se eu não fizer caridade, nada sou. É muito importante essa passagem do apóstolo Paulo, porque ele lembra claramente, para cada um de nós, a importância do trabalho. Muitas vezes, as pessoas acham que, simplesmente lendo do Evangelho, ou lendo das obras da codificação, elas já estão aptas, estão preparadas, e podem se dizer espíritas. Jesus exemplificou isso muito claramente, quando ele disse, meu pai trabalha, continua trabalhando, o universo trabalha, e eu trabalho também. E o trabalho, ele é fundamental. Por que o trabalho é importante? Porque é através do trabalho que nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. De que adianta a fé se nós não exemplificamos isso através do trabalho? De que adianta a fé se nós ficamos trancados dentro de casa, e não colocamos em prática o ensinamento que é amar ao próximo? Temos hoje tantas pessoas necessitadas na rua, temos tantas pessoas necessitadas na casa espírita. De que adianta eu ter a fé, e eu não me credencio a ter uma atividade dentro da casa, que seja servir um lanche, que seja fazer uma atividade de limpeza, que seja organizar alguma coisa do mais simples trabalho. É muito importante, porque somente através do trabalho, é que nós realmente exemplificamos a caridade. Por isso que o apóstolo Paulo foi tão direto nessa sua afirmação, porque a fé é uma fé morta, se eu não transformo essa fé em algo vivo como trabalho. Como deve ser o relacionamento entre trabalhadores e frequentadores de um centro espírita? Os trabalhadores na casa espírita, eles estão lá para poderem exercer exatamente essa atividade em benefício do próximo. Seja recebendo, seja orientando, seja através de um passe, seja através de uma palestra, nós temos várias atividades em que os trabalhadores têm a oportunidade deles se dedicarem em benefício daqueles que mais necessitam. E esse relacionamento deve ser com base no amor. É receber essa pessoa que vai à casa de uma maneira carinhosa, é receber essa pessoa que vai à casa de uma maneira afetuosa, é muitas vezes ouvir, é muitas vezes dar atenção, é muitas vezes orientar no caminho do bem e orientar com aquilo que nós temos de melhor. Porque quando nós nos colocamos na posição de servidores, é que nós exercemos o nosso melhor. Devemos lembrar que Jesus disse também no seu Evangelho, aquele que quiser ser o maior entre todos, que seja o mais humilde servidor. Dessa forma que o trabalhador espírita deve operar, ser um servidor no caminho do bem. Como devemos nos preparar para recebermos uma pessoa que procura um centro espírita? Devemos nos preparar com muito amor. Devemos nos preparar lembrando que aquela pessoa que está procurando o centro espírita, na maioria das vezes, o que também aconteceu conosco quando nós procuramos a casa espírita, ela está procurando pela dor. Ela está procurando porque ela passa por uma dificuldade. E a dificuldade, muitas vezes, não é uma dificuldade material. Não é uma dificuldade de falta de comida em casa, ou de falta de uma coisa para vestir em casa. Muitas vezes, é a falta de uma palavra amiga, é a falta de um ombro amigo, é alguém que possa ouvi-las, que possa orientá-las. E é nesse sentido que o trabalhador da casa espírita deve se dedicar. Ele deve lembrar sempre que ele está ali para servir o seu próximo. E como um servidor, no caminho do bem, ele deve se dedicar a prestar àquele que busca o socorro, àquele que busca a orientação, o melhor que ele puder. Da maneira mais simples, da maneira mais humilde, mais carregada de amor. É dessa forma que nós devemos sempre receber e atender a todos aqueles que nos procuram numa casa espírita. A mediunidade expoente, como deve ser tratada? A mediunidade, nós sabemos que ela é um atributo e que todos nós temos ela mais ou menos desenvolvida. A importância de quando nós percebermos que a mediunidade está aflorando, de que a pessoa procure a casa espírita, é porque exatamente lá ela vai ter a orientação necessária. Ela vai passar pelos grupos de estudo, ela vai aprimorar o conhecimento dela nos ensinamentos do Mestre Jesus, ela vai aprender e vai se fortalecer moralmente, porque só assim ela vai conseguir exercer e desenvolver a sua mediunidade da melhor forma possível. Como deve ser a conduta de um centro espírita para receber a classificação honrosa de Casa de Deus? A Casa de Deus, devemos lembrar que a Casa de Deus é aquela que é aberta a todos aqueles que buscam os ensinamentos do Pai, a todos aqueles que buscam os ensinamentos que Jesus nos deixou e que continuam nos deixando através dos tempos. receber essa certificação honrosa da Casa do Pai é lembrar aquilo que Jesus trouxe como seu primeiro ensinamento, amar a Deus e amar ao próximo. Então, todo mundo que está em uma Casa Espírita trabalhando, deve se lembrar sempre que ele está ali para amar ao próximo, porque todo aquele que é necessitado, que vai buscar a Casa de Deus, que vai buscar a Casa Espírita, ele espera lá receber amor, ele espera receber atenção, ele espera receber carinho, ele espera receber cuidados. E esses cuidados são exatamente aquilo que o Mestre nos ensinou através do seu ensinamento maior. Então, todo aquele que quiser trabalhar, se dedicar, fazer parte de uma Casa Espírita, aprenda sempre que o requisito básico é exemplificar e praticar o amor. Agradecemos a todos por termos acompanhado nesse programa e nos encontraremos em breve em uma outra oportunidade. Agradecemos a todos por termos acompanhados. E aí